E aí eu começo a edagem do livro dele aqui. Não, é assim, por falar em música nova, eu vou mostrar primeiro a edição a mão. A música que eu mandei pra Maria Bethânia, que eu encontrei pra ela no avião. E eu tô na torcida, né? Porque eu fiz com muito carinho, com muito amor, que ela pediu uma coisa depois do brincar de viver. Foi uma combinação mortal da voz dela e eu tava com a minha letra, a música, a turma, a turma, não sei. Ela falou que era uma nova, vai vir pra gente, vai ser a gente. Aí eu demorei demais pra entregar e acabou não entrando no disco dela. Mas eu quero mostrar porque, como eu falei pra ela, vai ser sempre sua essa música. Ninguém vai pegar, vai esperar pra você até a eternidade. Eu espero que vocês gostem da música. que vocês gostem da música dessa música. Tô morrendo de vontade de te ver Lembrando tanta coisa que ficou inato com o seu lugar O tempo passa e só faz aumentar Você e mim Pensei que agora posso compreender o quanto foi Realidade, um canto entre nós dois Em tantas vidas que eu vivi Meu desejo é ter você aqui Pra ser o meu fim Foi você que me deu a luz Que eu não enxergava mais Em você O mundo sorria Quero viver Fazendo esquecer De olhar pra trás Bem Que o destino me podia preparar Uma surpresa em sua vida de uma vez E dessa vez E dessa vez Vim pra cuidar Tanto amor Que eu tenho pra mostrar Você e mim Foi você Foi você Que me deu a luz Que eu não me enxergo mais Qual mais Que você Que o mundo sorria Querendo viver Fazendo esquecer De olhar pra trás Amém. Lembrando tanta coisa que ficou em nada no seu lugar. Ter um passe só faz aumentar você e mim. O meu amor foi você que me deu a luz que não me chegava mais. E você, o mundo sorriu querendo viver, fazendo esquecer de olhar para trás. Obrigado.